É isso aí então, tamo chegando aí na arena galera, tamo junto, valeu aí, imagens exclusivas pela primeira vez, numa EM Rio 2023, subindo de helicóptero. Obrigado pelo carinho, daqui a pouco a gente se encontra dentro da arena, um beijo pra vocês, tamo junto, hoje é Brasil, hoje é pura, vamos nessa. Vambora, vambora. Vai daí aí, vai daí. Que beleza, que beleza. Bom dia, bom dia, bom dia, senhoras e senhores, que beleza, e sejam todos e todas muito bem-vindos, estamos aí diretamente, olha aí ó, ainda tem o som.